Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje, Salmos 50, versos 13 a 15. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse é um salmo de Azaf. Ele era um dos líderes da música do templo em Jerusalém, no tempo do rei Davi. E nesse salmo, ele nos apresenta a Deus confrontando e julgando dois tipos de adoradores. O formalista, aquele que a adoração é apenas um ritual a ser seguido, e o hipócrita, aquele que a adoração é um disfarce para encobrir os pecados. O que esse salmo nos ensina? Ele nos ensina como Deus espera que nós nos aproximemos dEle. Isso porque a maneira como nos colocamos diante de Deus, interfere diretamente na maneira como somos atendidos. Muitos adoram ao Senhor por hábito, por rotina, mas não o fazem de coração. Por fora até cumprem certos rituais, mas por dentro, falta o amor que Deus espera encontrar em seu coração. Isso quer dizer que aquilo que Deus mais valoriza é a sinceridade do nosso coração. Ele conhece perfeitamente a maneira como nos dirigimos a Ele. Mais do que sacrifícios, Ele espera haver em nosso coração sinceridade, pureza e uma total confiança nele. Nos dias de Azaf, algumas religiões pagãs ensinavam que os deuses ou deusas alimentavam-se dos animais que o povo sacrificava. Por isso Deus diz de maneira muito clara, O Senhor não quer ritualismo nem formalismo, mas sim gratidão sincera, obediência a sua palavra e um desejo de honrá-lo em todas as coisas. É isso que significa sacrifícios de ações de graças. Deus não é um objeto para ser usado na hora que eu preciso e descartado na hora que não mais preciso. Deus não precisa de rituais. Ele precisa de um coração sincero que o busque com o desejo de confiar nele, mesmo quando não é possível compreender todos os seus planos e propósitos. No livro Caminho a Cristo, página 96, nós lemos, Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos não obstante crer que o Senhor nos ouve e que atenderá as nossas orações. Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas e receberemos a bênção de que mais carecemos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. É por isso que o salmista diz, Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu não sei a maneira como você tem buscado a Deus em suas angústias, e nem quais têm sido os seus rituais nessa busca, mas hoje eu quero convidar você a começar a buscar o Senhor com toda a sinceridade do seu coração, porque isso vai fazer toda a diferença na maneira como Deus vai reagir diante dos seus pedidos e das suas necessidades. Se é esse o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, o que queremos te pedir hoje é que o Senhor nos dê um coração grato, um coração pronto a cumprir plenamente a Tua vontade, porque o que queremos, Senhor, é sermos ouvidos, atendidos e, sobretudo, Pai, queremos que o Senhor manifeste sobre a nossa vida, nesse dia, a Tua graça e a Tua misericórdia. Entendemos que o Senhor quer mais do que sacrifícios ou rituais, o Senhor quer o nosso coração. Então nos dê um coração que Te ame, um coração que Te agrade, um coração que busque fazer unicamente a Tua vontade. E que nesse dia, Senhor, mais uma vez, a Tua bênção repouse sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos. Nós confiamos tudo aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em mais esse dia. Não se esqueça de deixar abaixo aí os Seus pedidos, as Suas necessidades, e vamos juntos orarmos uns pelos outros. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.